Nós estamos tomando conhecimento através da imprensa. Nós já fizemos ontem um requerimento ao prefeito, ao secretário de saúde e ao hospital, esclarecimento sobre a situação. Os atendimentos do SUS estão normais no Hospital da Saúde de Deus, então a gente espere que não pare de atender. O Hospital da Saúde de Deus já está atravessando uma crise, nós precisamos, sim, recuperar aquele hospital. É o maior patrimônio hoje que nós temos na cidade, que atende 54 cidades, então é preocupante essa questão. Nós estamos requerendo algumas informações dos órgãos sobre repasse para que possamos fazer uma prevenção para que esses médicos não cheguem a parar, porque afetará um único hospital que atende 54 cidades pelo SUS. Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nessa questão, até mesmo os profissionais médicos também nessa questão, e o hospital também nos esclarecendo, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura, se não está passando esse repasse para o Hospital da Saúde de Deus.